Os três filhos de Noé migraram para áreas diferentes. Os semitas ocuparam o Vale do Tigre, do Eufrates e a maior parte da Arábia. Os jafetitas se dirigiram para o norte, instalaram-se em torno do Mar Negro e foram para o oeste, até a Espanha. Os camitas foram para o sul e ocuparam a parte meridional da Ásia Menor. A costa da Síria e da Palestina e a costa arábica pelo Mar Vermelho, mas principalmente a África. Os três filhos de Noé nasceram, obviamente, antes do dilúvio. Sem significa nome ou fama. Cam, calor. E jafet, beleza ou expansão. Os nomes provavelmente refletem os sentimentos de Noé por ocasião do nascimento de cada filho. O nascimento de Sem assegurou fama a Noé. Havia um lugar particularmente caloroso em seu coração para Cam. E em Jafé, ele viu o crescimento de sua família. Os nomes também sugerem presciência profética. Sem ficou famoso como progenitor de Abraão e, assim, do Messias. A natureza de Cam era ardente, indômita e sensual. Os descendentes de Jafé se dispersaram por vários continentes. A lista das nações, aqui, proclama a unidade da raça humana, declarando que todos descenderam de uma fonte comum. Por mais diversificadas que sejam hoje em sua localização geográfica, aparência física ou em peculiaridades nacionais, todas podem traçar sua origem a Noé e aos seus três filhos. Essa lista recusa as teorias que delineiam a humanidade a diferentes progenitores originais. A lista, além disso, constitui uma evidência que apoia o relato da ocorrência da dispersão das etnias devido à confusão das línguas descritas no capítulo seguinte. Agora, atente para isto. Tanto Moisés quanto Paulo afirmam que a distribuição do território foi feita por Deus. Ou seja, Deus estava dirigindo a dispersão das nações. Chegará o dia em que Deus reunirá seus filhos e filhas e então seremos uma única nação, dirigidos por um único líder. Você já pensou como isso será bom? Você já pensou que maravilha as famílias estarem unidas sem o problema da distância geográfica e sem o problema de uma nação achar que é melhor do que a outra? Amigo e amiga, esse dia está próximo. Prepare-se.